Não, seu filho. É todo mundo que tem a... Mas pelo menos aparece. Não, eu já vi os que não aparecem. Ele tem que estar aqui todos os dias. Eu tô fã do Fantástico. Pois é, então fica lá na boca. Sim, acredito. Eu não fico no Fantástico, não. Eu assisto. Eu não assisto. Na Globo News passa meia noite. Fala a boca, gente. Fantástico, passa meia noite na Globo News. Até duas horas da manhã. Passa um tiquizinho, só vai pra todo mundo. E o professor repórter passa antes de passar na televisão. Vai jogar não? Vai jogar não? Ah, Lucas, vai jogar? Ah. É que você não sabe. O que é que eles falam? Ah? Você nem escuta o que é que eles falam. Agora ele tá vindo na cabeça, filmando muito assim no chão. É, mas tá filmando a cabeça. Tá filmando. Eu não tô cortando a cabeça, não, menino? Você tá filmando assim? Mas se tá saindo a cabeça, tá? Não tô pegando. Não tô fazendo assim, não, ó. E aí, agora tá certo. Tá bom. Foi oito e vinte e cinco. Pegou a minha irmã? Pegou. 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 Pegou a minha irmã? É que eu tô pegando. Pegou a minha irmã? Tem muito zoom, ó. A gente fica doido. Tô filmando pra bola. Aí é difícil pra você ver. Pra acompanhar a bola a gente tem que tremer demais. Vou tirar só o duplo, que tá me atrasalhando completamente. Vai lá pra você. A gente também foi bala murcha, ó. Ah, eu fui mais, não, mano. Tá, a bola murcha. A gente tá bem humilhante. A gente foi mais emocionante. A gente gritou. A carinha colocou o pé na bola. Esse aí foi bala murcha, esse aqui, moço. E aí, E aí, E aí, E aí.